Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal da Tia Rose. E na aula de hoje, vamos falar sobre frases enigmáticas. Você sabe o que é? Frases enigmáticas é quando substituímos o desenho pela palavra, ou seja, a imagem pela palavra. Agora, observe esta frase. O tucano é uma ave que voa. Vamos reescrever trocando a imagem pela palavra. O tucano é uma ave que voa. Observe mais um exemplo. A moto é do menino. Vamos reescrever, substituindo a imagem pela palavra. A moto é do menino. Agora, é você em ação. Observe a frase com bastante atenção. Vamos ler juntos. O papagaio voa alto. O papagaio voa alto. Mais uma. Eu durmo na rede. Eu durmo na rede. Vamos agora fazer uma frase maior. Eu adoro suco de limão. Em dias de sol e calor. Muito forte. Substitua as imagens pelas palavras. Mais uma. Logo que o sol surge no céu, o meu relógio já começa a tocar. Logo que o sol surge no céu, o meu relógio já começa a tocar. Última frase. O menino brinca de soltar pipa no campinho. O menino brinca de soltar pipa no campinho. Agora, é com você. Procure recortar de jornais, revistas, outras imagens e crie frases belíssimas. Não se esqueça de me enviar a sua tarefinha no final do dia. Beijos e até a próxima aula. Tchau.